Ei, papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca, que esperança que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. E aí, Tuca, me diz uma coisa, tu já conheceu as gurias que se mudaram para o apartamento em cima do Tinta? Eu não, e tu já? Ah, eu já, são duas meninas, a Maíra e a irmãzinha dela, a Tininha. E elas são do Amazonas. Da floresta? Não, cara, elas são da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas. Não, e a Nina adorou elas, tá? Só fala nelas agora, só fala nisso. Acho que alguém tá com ciúme. Eu, 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 eu acho que alguém tá se metendo onde não é chamado. Ah, e não tem nenhum menino, hein? Não, não tem mesmo, cara, só guria. Oh, a gente tava precisando de um bom ponta esquerda pro time de futebol, né? Ah, pior que tava, né? Até porque, de gurias pra nos incomodar, já basta a Nina e a Bete. Ah, é? Ah, é? Olha, olha, o que que tá chegando? Oi, eu sou a Tininha. Ah, e aí, beleza, Tininha? A gente tava justamente falando em vocês. Bete, essa é a Tininha. Pois é. Oi. Oi, Bete. Olha só. E como é que ela consegue fazer aquilo aí? Ah, isso de se mexer em câmera letra? É. Ah, eu não sei. Só ela consegue fazer isso. Tá, mas e essa música tá vindo de onde, hein? Epa, foi mal. Peraí. Oi. Oi, e aí, Maíra? Tudo bom? Olha só, vou te apresentar a galera. Aquele ali, ó, que tu não conhece, é o nosso amigo Tuca. Oi. É. Tuca. Shhh, fala. Ô, pessoal, tive uma ideia. Por que a gente não brinca de esconde-esconde? Ai, tem boa ideia. Mas eu não vou pegar ninguém. Nem eu. Ai, eu também não. Ai, eu tô fora. Ô, o que foi? O que foi? Ah, sobrou pra ti. Sobrou pra ti. Tá, tá bem. Então eu vou começar a contar, então. Beleza, então vai lá. Ô. Ai, Tuca. Ô. Olha só, tem que dar para os olhos, tá? Ô. Isso, isso. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é um, e é dois, e é três. Ô, olha que eu tô indo, tô indo lá, tô indo lá. Tô indo lá. Uau. Ah, um, dois, três, pet. Um, dois, três, fininha. Um, dois, três, barreira. Ha, um, dois, três, jura? É isso aí. Ô, Tuca. Ô, Tuca. Ô? Ah, tu tá muito estranho, Tuca. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais brincar disso. Ah, prefiro jogar bola. Eu, hein? Eu nunca tinha visto o Tuca assim tão esquisitão, tá? É? Eu, eu, eu sei por quê. Por quê? É porque, porque, porque ele está apaixonado pela Maíra. Ai, mas é bem capaz, eu nunca vi o meu irmão apaixonado por ninguém. Ai, não fala bobagem, tininha. Tá apaixonado. Não, eu não acabei de acordar. Isso é alongamento. E aí, vamos alongar? Então, primeiro passo. Pés juntos. Mão atrás das costas. E estende. Agora a gente desce até olhar os joelhos. Oi, joelhos. Solte os braços. Dobre os joelhos. Sacuda como um cachorro molhado. Agora a gente vai subindo. Subindo bem devagar. A cabeça é a última que sobe. Uau, fiquei cheio de energia. Me sinto praticamente como o homem borracha. E aí? Agora é só tentar mais tarde. Mexa-se. Super alongamento do super herói. Lera, tudo de bom. Oi, Samuca. Oi, Tuca. Que surpresa. Escuta aqui, Samuca. Tu já conhecesse as gurias que chegaram de Manaus? Ah, eu conheci a Maíra. A Nina nos apresentou hoje. Por quê? Ah, Maíra. Maíra. O que que foi, Tuca? Nada, nada, nada não. Eu só queria dizer... Ah, tá aí. Tá aí o livro que eu queria emprestado. Esse aqui? É. Este que tu me emprestasse uma vez. Me deu vontade de ler agora de novo. É. O Gato Malhado e Andorinho assim. Isso aí. Ah, sabe o que que eu acho? Eu acho muito legal esse negócio de ler o livro de novo. Sabe por quê? Porque a história é sempre a mesma, não é? Mas a gente é que muda a forma de ver e sempre aprende outras coisas. Eu também adoro essa história. É legal. A história de O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá foi escrita por Jorge Amado, de presente para o seu filho João Jorge, quando ele completou um ano. É a história de um gato que não era muito bem visto na vizinhança. Todos fugiam dele. Até que um dia ele percebe que a Andorinha não tinha medo dele. E a partir daquele dia eles se tornaram amigos. Na verdade, o gato se apaixona pela Andorinha, né Tuca? Eu acho que sim, parece que sim, se não me falha a memória. Ô Samuca, quer saber? Eu acho que já está tarde e eu tenho que ir embora. É melhor, senão a minha mãe fica brava comigo, tá? E daí depois eu pego o livro. Então tá, valeu. Tchau. Tchau, valeu. Eu acho que ele está apaixonado. Galeria de Art. Música O jornal já está para começar e nada do arroba? Escuta, cadê o arroba? Não chegou? Não. Como? Não sabe? Não. Onde se enfiou o arroba? Não. Mas tu tens que achar o arroba, por favor. Hã? Não. Eu? Não. Não. Mas como? Ai, mas eu vou ter que apresentar o jornal sozinha. Ai. Tá. Está entrando no ar. Ó, ó. Arroba. Eu aqui passando trabalho. Ai, Anete. Anete, eu vou explicar tudo o que aconteceu. Em primeiro lugar, desculpa. É que é o seguinte. Eu estava saindo de casa, né? Para vir para acabar apresentar o nosso telejornal. Aí aconteceu o seguinte. Tinha um trânsito muito conturbado. E eu pensei. Ah, acho melhor eu voltar em casa e apanhar a bicicleta. E ele de bicicleta para fazer o meu serviço. E foi bárbara. Foi excelente. Só que eu descobri que eu estou assim um pouco fora de forma. Por isso que eu estou ofegante desse jeito. Um pouco fora de forma? É, um pouco fora de forma. Estás completamente fora de forma. Aliás, eu nem sabia que tu andavas de bicicleta. É, pois fique sabendo. Está no ar mais um Jornal Legal. A notícia radical de que eu arrasava no pedal. Hum, sei, sei. Só se fosse no pedalinho. Hum, acho que alguém está com inveja porque eu já pratiquei esportes radicais. Claro que não, arroba a hora. Eu até já surfei. Tu? Surfando? Claro que sim, acredita. Hum, sabe quem é que também gosta dessa história de esportes radicais? O Tinta, o nosso querido repórter radical. Oi, Anete. Oi, arroba. Eu estou aqui no Parque Marinha do Brasil, onde eu sempre venho para andar de skate. E aí, eu encontrei o professor Tiago Carrion e a Alicia Marbet. E vamos aprender mais sobre esse esporte radical. Aqui tem uma das principais pistas de skate do estado. Skatistas como o Tiago e a Alicia vêm sempre para cá para praticar. É. E aí, Tiago, tudo bom? Beleza, Tinta. Que legal. Olha só, Tiago. Explica para nós quantos tipos de skate existem. Beleza. Então, Tinta, tem diversos tipos de skate conforme a modalidade, né? Eu tenho aqui dois tipos de skate. Esse que eu estou na mão aqui é um skate de street, no qual a roda é mais dura, para desenvolver melhor em solos regulares. Depois, nós temos um outro tipo de skate, que é a roda mais macia, que desenvolve melhor em solos irregulares. Esse skate aqui já pertence à modalidade que a Alicia pratica. Bom, agora eu vou falar aqui com a Alicia. Oi, Alicia, tudo bom? Oi, Tinta, tudo bem? Tudo legal. Prazer em te conhecer, viu? Prazer. E Alicia, pode me dizer assim, para um carinha assim, tipo eu, que quero começar a praticar o skate. Não é meu caso, né? Porque eu já sou veterano. Mas assim, para começar, o que é que ele tem que fazer primeiro, hein? Bom, primeiro tem que ter um skate, né? Ah, claro. E tem que gostar bastante de fazer o esporte, andar com responsabilidade. E se tiver algum responsável, o amigo que já sabe andar, para te ajudar. E me diz mais uma coisa, Alicia. Quais os cuidados, né, que o carinha precisa ter para praticar o skate, hein? Bom, primeiro tem que andar em pistas que sejam mais adequadas, que tenham mais segurança. E é sempre bom usar capacete, proteções. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou pedir para eles mostrarem um pouquinho de todas as manobras que eles sabem fazer tão bem, né? Então vamos mostrar para a galera, tá certo, pessoal? É, vamos lá então. É isso aí. Tchau, Arroba. Tchau, Anete. Valeu. Tchau, pessoal. Ora, Arroba. Depois dessa matéria, por que que tu não vais lá treinar skate de verdade? Isso. O que que é, Anete? É que este aqui já está parecendo radical e difícil o suficiente. Além do mais, a história toda de andar de bicicleta me deixou assim um pouco cansado demais. Então, esta foi mais uma edição do Jornal Legal. É, a notícia radical. Tchau. Arroba, para de estragar a mesinha, não faz isso. Um recadinho. Sabias que para lavar as mãos é preciso de um tempinho? O tempo de você cantar uma canção. Em cima da mão, na palma da mão, entre os dedinhos, entre as unhas. Estrega, estrega, estrega. E agora minhas mãos ficaram limpinhas. 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 Legenda Adriana Zanotto